Nós começamos com o grupo União do Samba Depois foi Mocidade do Samba Depois nós viramos pra... Foi aí, paramos E virou Gera Samba Mas só que na época o Gera Samba Quando nós fundamos Era brincadeira Não tinha pretensão nenhuma de surgir Porque a gente fazia som só pro pessoal da escola mesmo Então nós já estudávamos no colégio chamado Central da Bahia E aí a gente fazia na porta do colégio Toda sexta-feira o pagode, o nosso samba Era o que? Levado a cerveja e cachaça Mas com 16 anos a gente já estava tocando pela bebida e as mulheres Só que vinham outros pessoal das outras escolas E quando foi tomando a proporção A gente resolveu alugar um espaço E esse espaço cabia mais ou menos umas 200 pessoas Ficou pequeno Desse aí nós passamos pra outro lugar Cabia 500 Dessa 500 nós fomos subindo, subindo, subindo Que chegou na proporção de a gente fazer Um ensaio do Gera Samba pra 20 mil pessoas Isso foi o maior público que você já se apresentava Todo domingo Não, todo domingo a gente colocava no clube de espanhol 20 mil pessoas 2 mil pessoas E o cara ganhava em cachaça e mulher 20 mil pessoas 20 mil pessoas O cara ganhava em cachaça e mulher Imagina Não, mas nessa época já era dinheiro Essa é a gente vai te arraxar essa mulher E o dinheiro Querido!